Uma vitória histórica da oposição ao governo Lula e oposição também aos abusos do Supremo Tribunal Federal na Câmara dos Deputados, depois de um mês em que nós trabalhamos para que as comissões e para que o plenário não votassem absolutamente nada, para que a gente não desse quórum sequer para a sessão começar. E quando a sessão começava, apresentamos requerimentos de obstrução em todas as comissões das quais nós participamos justamente para inviabilizar os trabalhos e aprovação de matérias de interesse do governo Lula ou de interesse do Supremo Tribunal Federal. Você é o bichão mesmo, hein doido? Pois muito bem, depois de um mês demonstrando a nossa força, demonstrando a nossa união contra principalmente os abusos em sequência do Supremo Tribunal Federal, e vamos lembrar, é sempre bom deixar muito claro, né, porque às vezes tem ministro do Supremo que diz É, mas abuso, abuso onde? Me aponte onde é que tem o abuso. Pois eu aponto. Primeiro, você poder desapropriar a terra produtiva por descumprir função social. Se a terra é produtiva, ela cumpre a sua função social, porque a sua função social, a função social da propriedade é produzir, né? Então não há que se falar em relativizar o direito de propriedade como o Supremo Tribunal Federal fez. Se nós quiséssemos relativizar o direito de propriedade, o Parlamento, o Congresso Nacional, teria aprovado essa relativização, que não aconteceu, porque a maior parte da sociedade, representada pelo Congresso Nacional, não quis. Relação do julgamento sobre drogas. Drogas é um assunto que deve ser decidido pelo Parlamento. Inclusive, inclusive, um dos possíveis resultados deste acordo com o Rodrigo Pacheco, para que a gente pare com a obstrução na Câmara dos Deputados, inclusive em relação a projetos que vêm do Senado, é que seja analisado um projeto que estabelece um plebiscito. Para a sociedade brasileira há dois plebiscitos sendo propostos, né? Um sobre a questão do aborto e o outro sobre a questão das drogas. As duas questões, independentemente da sua posição, são questões que devem ser tratadas pelo Congresso Nacional. Se a população, e são duas questões muito sensíveis para a população, se a população decidir que nós devemos mudar a lei, nós teremos o impulso e a força popular para mudar a lei. Se a sociedade entender que a lei não deve ser mudada, nós não vamos votar nenhuma mudança da lei. E essa será a escolha do Parlamento. E não vai ter que ter desculpinha, né? Que muitas vezes o Supremo usa, ah, a gente decidiu porque o Congresso se omitiu. Não, quando a gente não decide, quando a gente não vota, a gente também está decidindo. A gente também está tomando posição. Porque se a gente não votou uma mudança na legislação, não significa que a gente está se omitindo. Significa que a gente quer que a legislação continue a mesma. E se nós queremos que a legislação continue a mesma, é porque nós representamos os nossos eleitores. E os nossos eleitores no Congresso Nacional representam a maioria da população. E a maioria da população não quer que aquela lei mude. Não é omissão do Congresso, é uma ânsia do Supremo Tribunal Federal de promover mudanças de uma elite, de uma patota progressista, para sinalizar a virtude para os seus colegas. Mas que não tem absolutamente nada a ver com a legitimidade ou com o apoio popular. Ou com a inércia do Congresso Nacional. Pois muito bem, nós vamos falar mais sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E lembrar, teremos Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. O maior e mais legal evento político do ano no país. Você vai poder assistir a diversos painéis com autoridades da República, com membros da MBL, participar de campeonatos de debate, participar da nossa grande confraternização, e conhecer os grandes planos do Movimento Brasil Livre para 2024. Por isso, a sua presença é fundamental. Se você quiser se inscrever, comprar o seu ingresso, já estão se esgotando. É só você clicar aí no link na descrição. Pois muito bem. A oposição, então, durante um mês, atrapalhou a vida do governo, atrapalhou a vida do Supremo, atrapalhou a vida do Senado. A oposição na Câmara dos Deputados. Depois disso, né, depois de esticar a corda, fomos chamados para conversar. A liderança da oposição foi chamada para conversar com Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco. Eu não estava nesta reunião, né? O líder da oposição é o deputado Carlos Jordi, que tem feito um bom trabalho na condução de projetos. Então, sempre que tem um projeto que vai ser aprovado de qualquer jeito, o Carlos Jordi tem articulado, e olha que nós já tivemos grandes embates no passado, e hoje ainda temos muitas diferenças. Mas as diferenças são menores frente ao inimigo maior. Mas o Jordi, ele é um cara que, principalmente quando tem um projeto que com certeza vai ser aprovado, ele trabalha e ele negocia para diminuir os danos, né? Então ele fala, olha, a oposição, ele faz o jogo da política, que é, olha, a oposição não tem voto, mas ela pode atrapalhar a sua vida e pode fazer com que você não vote hoje, vote na semana que vem, ou fique à madrugada votando, ou vote uma votação, né, de um minuto, pode ser transformada numa votação de duas semanas. Então ele negocia essa obstrução, esse poder de obstrução da oposição, para falar, olha, se vocês tirarem, né, reduzirem os danos aqui desse texto, nesse, nesse, nesse ponto, que a gente se reúne enquanto oposição para decidir, nós deixamos o projeto passar sem obstrução. A gente sabe que o projeto vai passar com ou sem o nosso apoio, mas pode ser aprovado sem que a gente atrapalhe, só com a gente votando contra e marcando o nosso posicionamento. Então ele tem feito um bom trabalho nesse sentido, nos representou na reunião de oposição com o Rodrigo Pacheco, e o que ficou acordado é que uma série de medidas que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal vão ser votadas principalmente começando pelo Senado e depois vão vir aqui até a Câmara dos Deputados. Já houve uma primeira sinalização, para quem está cético, eu, né, não confio 100% nesse acordo, né, vou ser muito aberto, vou ser muito sincero com vocês, eu não coloco a mão no fogo e digo, olha, de fato agora o Congresso vai votar medidas que vão limitar os poderes do Supremo. Mas as sinalizações que nós temos são positivas. Primeiro, porque se houver descumprimento de acordo, e o acordo já deve começar a ser cumprido na semana que vem, a oposição volta a obstruir. Então esse é um primeiro ponto. Nós temos uma arma que está guardada aqui no nosso coldre, e que nós podemos sacar essa arma a qualquer momento, que é a arma da obstrução, né, a obstrução pesada de não dar quórum em matérias muito importantes para o governo, ou para o Supremo Tribunal Federal, ou para o Senado. Um outro ponto é que o Senado, e eu já disse isso para vocês, já sinalizou com a aprovação em menos de um minuto, tempo recorde, aprovou uma PEC que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se uma decisão vai ser concedida pelo Supremo, que vai suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso, então eu, Supremo, quero que essa lei, pelo menos até que termine o julgamento desta lei, porque a lei é julgada constitucional ou inconstitucional, se essa lei pode continuar valendo ou se ela não pode continuar valendo. Esse é o papel do Supremo. Então, em caráter liminar, ou seja, temporário, se o Supremo quiser suspender os efeitos de uma lei, quiser fazer com que aquela lei não funcione durante o período, determinado período de tempo, até que haja o julgamento final, o Supremo vai ter que julgar no seu colegiado, ou seja, um ministro só não vai poder suspender os efeitos de uma lei. Ele vai ter que contar com o respaldo da maior parte dos outros ministros para, então, suspender os efeitos de lei. Porque o que acontece hoje no Supremo? Você fala, ah, é para todo mundo junto, um respaldo desses um do outro. Não é sempre assim. Quem diz isso não acompanha os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos, muitas vezes, são ministros que vão lá, dão uma liminar, suspendem uma lei, né, ou garantem o funcionamento de determinada interpretação da lei, mudam a interpretação da lei, mudam, na prática, o que está escrito na lei, e o funcionamento e os efeitos daquela lei, e ficam sentados em cima da liminar, né, e aquela liminar fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos paradas por causa de um ministro do Supremo, quando, muitas vezes, a maior parte dos outros ministros quer derrubar aquela liminar. Como nós já vimos em alguns casos, como o caso do ministro Fux, que sentou durante, acho que 10 anos, auxílio moradia aí de juízes, e aí, quando ele submeteu a plenário, quando finalmente levou a julgamento, ele foi derrotado e foi derrubado esse auxílio para os juízes, né. Então, essa primeira sinalização, e além disso, né, em outros casos de medidas monocráticas, ou seja, de medidas individuais, decisões individuais concedidas por ministro do Supremo, vai ter um prazo constitucional para que aquela liminar seja julgada por outros ministros. Se aquela liminar não for julgada dentro do prazo, ela cai. Então, a gente tirou o poder absoluto que cada um dos ministros do Supremo tinha para sentar em cima de leis. Isso foi aprovado no Senado, vem agora para a Câmara dos Deputados. Eu estou dizendo isso por quê? Porque aprovar uma coisa nesse sentido é um recado muito duro. Além disso, aprovar o marco temporal, como foi aprovado no Senado, com 44 votos, salvo engano, é um recado claro para o Supremo também. É uma demonstração de força, né, do Congresso Nacional em relação ao Supremo Tribunal Federal. É um recado para dizer o seguinte, olha, 44 dos senadores que são responsáveis por sabatinar vocês, por colocar vocês aí, 44 dos senadores que são responsáveis por julgar vocês quando vocês cometem crime de responsabilidade, e aliás, o MBL, o Movimento Brasil Livre, que eu fundei e sou coordenador, foi o primeiro movimento, desde a redemocratização, a apresentar pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito bom a gente lembrar isso, porque a gente sofre as consequências disso até hoje, e vem um ou outro ficar aí bradando que luta contra o Supremo, que briga contra o Supremo, e no final das contas, está fazendo acordo de bastidor. Quem tem enfrentamento real do Supremo desde o início do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff é o MBL, e a gente sofre as consequências disso até hoje. Pois muito bem, este é o acordo, eu vou informá-lo sobre toda e qualquer medida que for aprovada no Senado ou na Câmara dos Deputados, para limitar e para preservar, limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, e para preservar as prerrogativas do Parlamento Brasileiro, e a legitimidade popular do voto, que deve decidir as políticas públicas do país, seja na figura do Presidente da República, posso discordar do Lula, mas ele tem a legitimidade de ser Presidente da República e tem a legitimidade de executar o orçamento, que é o papel dele, não é papel do Supremo. O Supremo não pode cumprir esse papel no lugar do Lula, eu posso discordar do Presidente da Câmara, eu posso discordar do Presidente do Senado, mas é prerrogativa deles pautar ou não pautar projetos, fazer com que sejam ou não sejam deliberadas matérias, eu posso discordar em muito da pauta da Câmara dos Deputados e da pauta do Senado, mas eu reconheço a legitimidade deles enquanto Presidentes de determinarem a pauta, não é o Supremo que deve determinar a pauta do Congresso, muito menos decidir pelo Congresso Nacional, então cada movimento que nós fizemos aqui na Câmara dos Deputados e cada novidade, vocês vão ficar sabendo aí em primeira mão. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.